E aí gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo suave? Doutor Dedego de volta com vocês E com a chegada do MW3, obviamente que muita gente vai ter dúvida nas configurações gráficas que pode utilizar para ter o melhor desempenho, conseguir muitos FPS e esse vídeo é dedicado para isso, para trazer as melhores configurações para vocês focado em FPS, em desempenho Então, bora para o vídeo Esse vídeo é dividido em duas partes Primeiro a gente vai configurar aqui dentro do próprio jogo Depois a gente vai lá para as configurações da placa de vídeo Então bora começar aqui A gente abre aqui o menu, configurações E eu recomendo que vocês comecem aqui logo por interface Clicando aqui em interface, eu vou passar algumas dicas interessantes que eu recomendo para vocês utilizarem aí Essa parte da legenda é bem pessoal para vocês aí Vocês que sabem o que é que vão querer ou não, legenda Padrão, opacidade aqui, vocês colocam em 0 Tamanho do menu do texto, padrão, padrão Personalização de cor Aqui eu recomendo que vocês façam o seguinte Você utilize aqui FF00FF e aplica Vocês vejam que ele vai ficar esse lilás bem forte Fica muito mais fácil de vocês verem os seus inimigos aí no minimapa Mas também não é obrigatório Vai depender se você gostar ou não dessa cor aí Mas eu recomendo que fica bem fácil de você ver os inimigos lá no minimapa Uma configuração muito importante que vai auxiliar muito para vocês aí Não estar tirando o foco à vista de vocês do foco do centro da câmera É vocês virem aqui nessa limites do HUD Você clica aqui e coloca tudo no mínimo Você pode diminuir aqui o tamanho Tanto na horizontal quanto na vertical Para que os menus do jogo fiquem mais acessíveis aos seus olhos Terminou aqui, aplica Isso é muito importante Aqui no formato do minimapa Eu recomendo que seja quadrado Rotação do minimapa ligado Bússola ligado E as demais configurações aqui são bem padrão Aqui não tem muita coisa para modificar não Agora bora para a parte gráfica Na parte dos gráficos aqui nesse primeiro menu de tela Se você só tiver um monitor, eu recomendo que utilize tela cheia exclusiva Se você tiver dois monitores e gostar de passear com o mouse De um monitor para o outro Se você fizer live, por exemplo Coloque tela cheia sem borda Que quando você apertar o S Você pode navegar com o seu mouse para outra tela Caso você não utilize dois mouses Monitor de exibição Já é o seu monitor Adaptador de vídeo Sua placa de vídeo Proporção de tela automática Exibir gama Você coloca essa primeira opção 2.2 No brilho O brilho é bem interessante Eu recomendo 65 Entre 55 e 65 É bem pessoal e de acordo com o seu monitor também Restringir o mouse à janela do jogo É aquela mesma história Se você tiver dois monitores, desabilite NVIDIA Reflex Baixa latência ligado Pré-definições de economia de energia personalizado V-Sync desligado V-Sync dos menus desligado Limite personalizado de taxa de quadros Isso aqui é aquele limite que você vai colocar do seu FPS nos menus Então é bem pessoal Eu gosto de deixar 30 a 60 E aqui eu coloco no máximo Porque a nossa placa aqui Está batendo picos ali de 250 FPS em alguns mapas Depois eu vou mostrar para vocês E esse modo foco que não tinha no MW2 Se você tiver dois monitores Ou se o seu monitor for widescreen Você colocando, aumentando aqui até 100 Ele vai escurecer a parte que ficar para fora da sua visão Do seu campo de visão Então é bem legal se você tiver um monitor grande E quiser focar apenas no meio da sua tela Utilizar isso aqui Mas só se você tiver um monitor widescreen Se você tiver dois monitores também não ligue Porque o seu monitor secundário vai ficar escuro Na parte de qualidade a gente tem aqui Pré-definições Eu coloco personalizado Porque a gente vai modificar tudo Em otimização e nitidez você tem várias opções aqui Para escolher de acordo com a sua placa de vídeo Se você tem uma placa de vídeo RTX da versão nova Que já tem o DLSS 3 O MW3 já é compatível com essa tecnologia Então eu recomendo que você ative o DLSS Porque você vai ter aí uma geração de frames Que você vai ficar impressionado Como eu disse Aqui eu estou batendo 250 FPS E eu estava com a configuração média Essa configuração aqui é para mais desempenho ainda Em seguida clica aqui em exibir mais Na pré-definição você coloca em qualidade Nitidez Nitidez você coloca entre 30 e 65 E o limite de uso de VRAM Bota no máximo aqui em 90 Resolução de textura muito baixo Filtro de textura normal Profundidade de campo desligado Nível de qualidade dos detalhes normal Resolução de partículas muito baixa E essas duas opções Impacto de munição e efeitos persistentes São bem pessoais Ele vai reduzir um pouquinho do desempenho Vai perder um pouquinho de FPS Nada que agreda a sua jogabilidade aí Mas se você quer um máximo de FPS Você desliga Isso aqui são aquelas marcas de bala Sangue Essas coisas que aparecem durante o jogo Qualidade de shader baixo Transmissão de textura sob demanda desligado Qualidade de transmissão da textura local baixa Qualidade de sombras muito baixa Sombras de espaço na tela desligado Oclusão de ambiente desligado Reflexos da tela desligado Qualidade do reflexo estático baixa Tesselação desligado Memória do terreno médio Qualidade volumétrica baixa Qualidade física ignorada desligado Volume de grade climática desligado E qualidade da água desligado Agora bora para a parte da câmera Do campo de visão também é pessoal Eu sempre recomendo que use o máximo possível Porque isso pode beneficiar na sua fight aí Então eu coloco 120 do campo de visão Que é justamente o seu FOV Aqui na parte de campo de visão de mira Sob efeito Campo de visão da arma Eu recomendo que você coloque longe Campo de visão em terceira pessoa 80 Campo de visão de veículo longe Perda de foco por movimento do mundo desligado Perda de foco por movimento da arma desligado Granulação em zero Movimento da câmera em primeira pessoa Mínimo de 50% Movimento da câmera em terceira pessoa Da mesma forma Mínimo de 50% Transição de mira em terceira pessoa Míria em terceira pessoa Câmera de espectador Perspectiva do jogo Granada de luz invertida Desligado Lembre sempre de ir aplicando Quando você terminar cada configuração dessa E agora vamos já para as configurações da placa de vídeo Para essas configurações Você tem que vir aqui na tela inicial Clica com o botão direito Painel de controle da NVIDIA E vai abrir aqui essas opções Primeira coisa que eu recomendo Vem aqui e ajustar as configurações de cor Você vai configurar dessa forma O brilho em 55% Mais 55% Contraste mais 60% Gama mais 1% Digital Vibrancy Eu recomendo que vocês coloquem entre 75% Entre mais 75% E mais 100% E matiz em zero Feitas as modificações Você vai ver que vai abrir aqui embaixo Aplicar Você clica aqui para aplicar Em seguida vem aqui em gerenciar As configurações em 3D E aí eu vou deixar aqui na tela Vocês vão copiando aí para vocês Dimensionamento de imagem Desativado Antelize FX Desligado Antelize configuração Está desabilitado Antelize correção de gama Ligado Antelize modo Controlado por aplicativo Antelize transparência Desligado Buffering triplo Desligado Cuda GPU Todas Cuda System Driver Default Compatibilidade com OpenGL Automático DSR Off DSR Esse aqui está desabilitado Filtragem anisotrópica Desligado Filtragem de textura Diferencial Permitir Filtragem de textura Otimização anisotrópica Ligado Filtragem de textura Otimização trilinear Ligado Filtragem de textura Qualidade Autodesempenho GPU com renderização OpenGL Seleção automática Modo de gerenciamento De energia Preferência por desempenho Máximo Modo de latência baixa Desligado Multiframe Desligado Método atual Vulcan OpenGL Automático Oclusão de ambiente Desligado Otimização segmentada Automática Quadros pré-renderizados 1 Realidade virtual Desligado Sincronização vertical Usar a configuração Do aplicativo 3D Tamanho do cache Do criador de sombras Padrão do driver Taxa máxima de quadros Desligada Taxa de atualização preferida Controlado por aplicativo Taxa máxima de quadros De aplicativo desligado E tecnologia de monitor Taxa de atualização fixa Feito isso aqui Quando você fizer Qualquer modificação Da mesma forma Você vai vir aqui embaixo E clicar em aplicar Aplicou Suas configurações Estão filé E agora é só testar E deixar nos comentários Quanto você conseguiu Pegar de FPS No seu jogo Se deu tudo certinho Em breve eu vou estar Soltando muito mais vídeo Então se inscreve Deixa o like Ative as notificações E é isso Fiquem bem Cheiro no coração E falou Tchau 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 Tchau